O Pedro Alvaro Pedro Alvaro, apreço ouvindo a amar Amar, Pedro Alvaro, sua gente e seu coração Sentir, Pedro Alvaro, é fogo e uma paixão Teu entardecer, crepulso o ar, Pedro Alvaro, eu quero cantar No ar, no céu, luz no luar, na vida, no meu olhar Amar, Pedro Alvaro, sua gente e seu coração Sentir, Pedro Alvaro, é fogo e uma paixão Cresci na fé, cresci no amor, Pedro Alvaro do coração O teu sertão, tua visão, sorriso até em minha dor Amar, Pedro Alvaro, sua gente e seu coração Sentir, Pedro Alvaro, é fogo e uma paixão Tua praça é com seu jardim, renunço de amor e paz Na tua matriz, o Pedro Alvaro, se torna prece pra mim Amar, Pedro Alvaro, sua gente e seu coração Sentir, Pedro Alvaro, é fogo e uma paixão Amar, Pedro Alvaro, sua gente e seu coração Amar, Pedro Alvaro, sua gente e seu coração Olha aí, 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 rapidinho, rapidinho, vamos lá. Isso, eu já tô aqui faz tempo. É muito bom. Bom, eu acho que já tá todo. Não vai sobrar ninguém, eu tô vendo aí naquele bancário. Bom, eu vou fazer uma pequena operação na jornada aqui, que eu posso conversar. Porque o pai Sebastião tem um compromisso agora, então já vai. Eu queria chamar a dona Agostinha, tá aí? Não, 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 não. Eu vou pedir a dona Agostinha que faça a entrega de um troféu, que é uma medalha, ao pai Sebastião Pereira Arantes, por que o professor Sebastião Pereira Arantes, como um grande incentivador do esporte estalho. Inclusive, o professor Sebastião que colocou a moda do esporte estalho. Não, 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 não. que faça a entrega de uma medalha ao grande incentivador e dirigente também do esporte que pegava um dos primeiros, pelo menos no meu tempo que eu me lembro, né? O Joarim Vicente de Souza, que está aqui. Convidar também o Sr. Haroldo Carneiro, ex-atleta do Guarani, representante dos dirigentes de Asparto Carneiro e doutor Osório. Para entregar essa medalha, eu vou convidar o Abelardo, grande goleiro, a teta do esporte. Está aí? Valeu, Abelardo. Então, se eu não tiver aqui, cadê o Gil? Gilzão, cadê o Gilzão? Gilzinho? Cadê ele? Está aí? Ah, está ali. É isso aí. Bom, agora nós vamos convidar o Sr. Raimundo Martins. Dirigente dos Canarias de Pedralba, também outro que incentivou muito o futebol de salão em Pedralba. E para a entrega da medalha, nada melhor do que o grande realizador dessa festa, o Elias, minha esposa, né? Representando todos os acertos dos Canarias. Bom, vamos convidar o Sr. Raimundo Martins. Também outro incentivador do esporte em Bedrova, um dirigente do Montanhense, que fechou, fez nome em nossa cidade, a entrega da medalha, nós vamos pedir ao Tone. Nada melhor que o Tone, também grande graça. Aplausos Queremos convidar também agora o Tone, atleta destaque no futebol profissional. Só não sei como é que deu trabalho para mim, para rir no bagunzinho. Vamos lá? É isso aí. Para a entrega dessa medalha, eu gostaria de convidar o Eli Gonçalves, companheiro do time do esporte. Outro atleta com destaque no futebol profissional, Zé Mauro. Não, não pode comparecer. Deixa aí, tá aí, tudo bem. Luiz Serrais, tá aí? Atleta destaque no futebol profissional. É que eu não sabia, não sei se fazer. Homenagem especial. Tá aí? Zé Mauro. Zé Mauro chegou, não? Aí o Zé Mauro. Martins, Martins, é. Márcio. 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 Atleta destaque do esporte Clube Pela Branca Saiu, piola Está vendo? Incentivador do Salão Federal E também, ex-crático Passado goleirão, quem sofrer Eu não vou lá, ele pegando E olha, sofrendo Está lindo, então Está lindo, está lindo Desce ali Desce, não está aí Luciano, cadê? Está apresentando os canarinhos Cadê, Luciano? Está aí, cara Marcos Ferraz A teta destaque dos canarinhos Campeão das Olimpíadas de Campanha em 1963 Está querendo convidar o cantivo O cantivo, o cantivo está fazendo a cipéria O cantivo está aí? Parece que não Vamos lá O que pode ser? O cantivo está lá na frente O cantivo está lá sentado O cantivo está lá sentado Vem cá, Rafa Vem, está com vejoia Tô bem, está com vejoia Aí, tá lá traço aí Eita, lá traço aí Minas Gerais, vem cá Vem cá, botar a medalha no Marcos Vem cá Muito justo, é É isso aí, claro Grande companheira aí, incentivador também do futebol, entendeu, não é? Dilma's Monte, a terra de pescaque dos canarinhos, campeão em Teandu em 1970. Em 1970. Entendeu, Dilma? Não tá aí? Aparecido Matias, passando a nossa lembrança como um dirigente e atleta de destaque do time do Campeste Futebol Clube, convidamos a nossa esposa, a senhora Sanderley, para representá-la. Rúbens, cadê o Rúbens aí? Gostaria de convidar o Rúbens também para fazer essa entrega. Como torcedor de destaque, mas o Dilma também jogou futebol aqui no passado também, né? É isso aí. Nós... É o que não que era para fazer, não é? Que vai ser minha aqui, né? Tem as meninas de pescaque. Nelson Monte... Elcio Monte, doutor. Elcio Monte, por favor. Caracão do passado. Bom, agora eu queria chamar também o Milton para entregar a camisa. Peraí, 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 que só tem mais aí. Tô achando que já tá sem camisa, peraí, isso de novo, é o Tom. É você mesmo, o Tom é para entregar, tudo bom tá ali. Eu acho que ele vai precisar comprar a camisa por muito tempo. Sabe lá? Aí ó. Eu vou pra dele. E pedi também pra Ria, pra entregar do misto pro senhor de novo. Hã? Misto, atleta e todo. Depois da época ele vai montar a camisaria, pode ter certeza. É isso aí. Entendeu, Marquinho? O filho do Marcos Serrais tá por aí hoje? Tá aí hoje? Entendeu, Marcos? O filho do Marcos Serrais tá por aí hoje? O Marcos tá aí, sabe informar não? Não, não vê não? É, o novo atleta de destaque do nosso futebol tá, tá como revelação do Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, né? A Brilhanna Estãozinho. Ó, a mulher do Marcos Serrais tá por aí. A Brilhanna Estãozinho. A Brilhanna Estãozinho. A Brilhanna Estãozinho. A Brilhanna Estãozinho. Os 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 Os. Os 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 Oros ouvimos para globalizar essa景idade, né? Obrigado. Aqui é tão de proibido que até não faltava tudo, hein? É. É, querendo que vai receber a sua homenagem. Faz favor. Cadê o Tite? 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 Tite pra fazer a sua homenagem. Lá o Tite, velho. Marcha o Cabo. Marcha o Cabo. Marcha o Cabo. Marcha o Cabo, vem cá. Vem até aqui. Rapidinho, rapidinho. Pula, pula, pula aqui no lugar lá. Se eu na terra, fez a terra. É, do Capessa, né? Jogou no Capessa lá. E ia aproveitar e ia nadar lá no Rio, e já tava jogando futebol lá, né? Obrigado. Bom dia. Obrigado. É um pouquinho. É dele. É. Então, meu, vem cá, rapazinha, entrega pra nós aqui. Aí. 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 Doutor. Agora nós vamos convidar a Dona Azusa, rainha do Esporte Clube Pedra Branca. Aquele fãs campos do futebol ganhado também, né? A Dona Azusa, ex-atenta do voleibol de Pedralba, que faz a entrega dessas flores. Aí. Também a Dona Marilena Baixo, rainha do Guarari. É o nosso verbo, muito graças. Nós temos aí o futebol, né? Daqui a pouco estamos aguardando o pessoal chegar. E também nós temos aqui o Gil, ex-atenta do Botafogo, do Fluminense, da Seleção. Mas ele tá chegando aí, sabe? Tá chegando aí. Já saímos de Itajubá há algum tempo. Então, tô chegando aí. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa entrega também pra ele, né? Uma homenagem e depois... Vamos fazer o encerramento da solenidade, homenageando todos os dois atletas, atletas atuais, dirigentes e atletas do Rio de Janeiro e Volta Redonda. Convitamos todos aqui pra ir em pé, ouvirmos. Se não sou torcedor símbolo do Botafogo em Pedala. Pra fazer a entrega pro Gil, prestando a sua homenagem. Gil, obrigado. Aplausos. 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 Isso aqui. ... 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 O estádio está com algumas vagas, é claro, o pessoal do estádio saiu, a festa atrasou um pouco. Olha isso aí. Olha só. Olha só. Entra o meio. 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 Entra o meio.